Querido irmão, querida irmã, devoto de São Miguel, devoto de Santa Rita, hoje é dia 22, terça-feira, início de semana, 39º dia da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Rezemos juntos com toda a fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Se a esperança se apagou, se a alma segue a vida, pede nova proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, pressa a dor que o peito habita, pede nova proteção de Santa Rita. Pede logo a proteção de Santa Rita Senhor Jesus Cristo, pelos méritos de nossa querida Padroeira Santa Rita de Cássia Nós apresentamos neste dia, na quaresma de São Miguel Arcanjo Os impossíveis da nossa história As situações difíceis, complicadas, sofridas Aquilo que tanto nos perturba, que precisa da ação salvadora Da Tua presença Nós pedimos pelos méritos de Santa Rita de Cássia Pela intervenção de São Miguel Arcanjo Livrai-nos de todo o mal e dai-nos bênçãos abundantes Amém Se a esperança se apagou Se a alma segue a vida Pede logo Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Presta dor pro peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio Ordeno-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno Satanás E os outros espíritos marignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Livrai-nos cada vez mais Das insídias de Satanás Sacratíssimo coração de Jesus Livrai-nos cada vez mais Das insídias de Satanás Sacratíssimo coração de Jesus Livrai-nos cada vez mais Das insídias de Satanás Senhor, tende piedade de nós, Jesus Cristo, tende piedade de nós, Jesus Cristo, ouvir-nos, Jesus Cristo, atender-nos, Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós, Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós, Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós, Trindade Santa, que sois o único Deus, tende piedade de nós, Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós, São Miguel, rogai por nós, São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós, São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós, São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós, São Miguel, poderosíssimo príncipe do Exército do Senhor, rogai por nós, São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós, São Miguel, guardião do Paraíso, rogai por nós, São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós, São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós, São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós, São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós, São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós, São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós, São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós, São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós, São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós, São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós, São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós, São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós, São Miguel, nosso advogado, rogai por nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, percoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvir-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor, Jesus Cristo, ouvir-nos, Jesus Cristo, atender-nos, Jesus Cristo, atender-nos, Jesus Cristo, atender-nos, rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas, Amém. Olhemos, Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu, e a trocar os bens do tempo presente, pelos bens eternos, vós que viveis e reinais, por todos os séculos dos séculos, Amém. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu direitíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, lhe dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de que hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, à minha Mãe Maria Santíssima, e obtei-me aqueles auxílios que são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defedei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno. Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostraste-os no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-vos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Manda teus anjos sobre nós, abençoa a todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar A te louvar e glorificar São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Santa Rita de Cátia, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça e permaneça sobre vós, abençoa do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, combatei, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, combatei, rogai por nós.